Galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal Ítalo Santos Stories. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like porque ajuda muito no desenvolvimento do canal. Se não é inscrito, se inscreva e compartilhe, porque assim o YouTube entende que nosso conteúdo é interessante. Agora, sem mais enrolação, bora pro vídeo. E aí minha teimosia de tentar ir no shopping em São Paulo, faltando uma hora pro shopping fechar. Vai dar certo. Vai? Posso confiar? Pode. Porque tudo aqui, meu gente, é duas horas, três horas. Você sai, se tiver... Ah, eu tenho um compromisso, cinco horas da taça, há duas. Um e meia, almoça no meio do caminho, não precisa chegar a tempo. Porque senão você só atrasa. E eu já sou uma pessoa que sou atrasada. Aí aqui, a desculpa é perfeita, tô no trânsito. Adoro. Vem aqui não nesse op, não, amiga? Minha gente, eu vim trocar aqui uma bolsa minha aqui. E meu cordão, eu só vim torando. Não sei se as cordões, não sei se vai trocar, não. Mas a... O quê? Chanel. Gente, só. A Chanel só vim filmes. Loja top. Chanel. O que eu vejo de Chanel é o cabelo cortado aqui, ó. A Prada. Chegamos na Prada. Tá, tá, tá. Calcada. Minha gente. E aí, tá umas coisas novas. Eu já vim aqui uma vez. É o quê? Mentira. Salomão. É. É umas marcas bafônicas. Bafônicas. Gente, olha que bolsa linda. Tu gostou dessa bolsa? O quê? Gostou? O mesmo. Então fique que você é a nossa nova carregadinha. Quanto é essa bolsa, moça? 21 o quê? Reais? Isso. Não, vamos embora agora. Vamos embora. Vamos embora. Olha, gente. Nossa nova carregadinha. A de verde. Agora. Pagar essa bolsa. Eu vou levar isso aqui que eu gostei também. Assada. Tem que chegar chegando, né, filha? Tô passando ainda. Fui não fique não. Bora pagar essa bolsa. Eita. Olha, ela chegou agora. Sua, minha filha. Renata. Agora. Ela é minha filha também. Vamos escolher com mamãe. Chega, escolheu uma peça. Não. De jeito nenhum. Pare de fazer show no meio do shopping. Venha pra cá. Venha pra cá. Que trato? Eu quero roupa. Na Prada? Sim. Não é, mamãe? Sabe quanto é uma blusa aqui? Não, mamãe. É sério pra mim ficar bonita. A gente comprou um monte de roupa esses dias, Renata, né? Não, mamãe. Porque a gente tá tudo bem, ó. A gente comprou não faz nem de semanas. Não, mãe tá usando. Não. Quer escolher uma bolsa? Não, quero roupinha. Quer o quê? Conjuntos. Aqui não tem conjunto, não, mãe. Vamos em outra loja, então. Vamos em outra loja. Aqui não tem conjunto, não. Tá bom. Pode ser? Pode. Será que esse estresse todo, hein? Só que eu vou comprar bolsa pra cá, menina. Quer uma bolsa? Não escolheu uma bolsa pra você. Não, quero bolsa. Quero roupa. Quero roupa? Melhor ainda, minha filha. Deixa eu pagar aqui pra nós ir atrás de roupa. E aqui você me deu um broxo, uma fivela, uma capinha de celular, um brinco. Logo, uma bolsa, 21 mil. Passa, viu? Desabado, viu? Ela nem já tá acreditando ainda. É trollagem. Eu achei aqui, menina. É tão estranho, né? Mas eu gostei. Parece um tênis. Se eu não tiver afim de usar tênis, nem bota. Só bota e tchau. Aí eu vou levar. E como eu tenho minha meia por causa da minha cicatriz, vocês sabem, né? Aí eu vou levar essas duas meias aqui. Aí pra combinar isso aqui, eu vou levar alguma coisa amarela. Calma. Calma que vai dar certo. Essa blusa amarela que eu achei pra outra aquela meia amarela, gente. Meu Deus, nunca imaginei que eu fosse pro lugar e escolher um look assim, tão chique, tão caro. Achei um boné amarelo, né, moça? É, um boné amarelo. Achei. Minha gente, que coisa cara e chique. Tô montando, né? Se eu escolher as marcas, posso. Depois tu sabe que tu usa, né, emprestado? Por isso tu tá montando, né? E então, você tem que pegar isso aqui, um preto, pra você usar no dia a dia. Não, quem gosta desses tênis aí é você. Eu não gosto deles, não. Vou comprar não, pra você usar, não. Vê, meu amor. Eu gosto desses, ó. Botinha. Levando chapéu amarelo. Vou levando blusa. Um monte de blusa. Não quero nem saber o valor. Peguei outras coisas aqui também. Falta eu provar ainda. Mas a loja já fechou. O shopping já fechou. E eu tenho certeza que meu limite não passa. aqui hoje. Então, vai ser babado. Vai levar umas coisas e deixar outras pra buscar amanhã. Corra da gente, né? Gente da gente. Guarda a minha busca. Bobô. Eu não vou. Eu não vou. Filiam uns comentários aqui, enquanto a multa tá fazendo as contas ali, né? Que é um monte de peça. Graças a Deus, nos abençoou, né? Aí eu fui ver uns comentários. Eu gosto de dar risada. Quando eu gosto de dar risada, eu vou ver o que o povo tá falando. Aí eu vou me divertir um pouquinho. Aí eu fico morrendo de dar gaitada. Aí postei esses aí. Que não me incomodam, não. A gente pode ficar falando. Eu gosto. Esse é assunto. Mas, meu povo, se eu tô gastando esse dinheiro, já vem fazendo um tempo, é porque eu tô sabendo fazer dinheiro. Deixa eu gastar o meu dinheiro. Poxa. Eu tenho que contratar vocês que estão comentando aí pra administrar a minha vida. Tá babado. Pode não. Dinheiro eu ganho, não posso gastar, não. Sofri tanto que o mar de comparsa. Não, meu amor. Não é assim, não. Tem água, moça. Eu quero, moça. Só um pouquinho. É, sem gás. Gente do céu. Olha. Brindar, não é quebrar o copo, não, meu filho. Tá de graça, não é, moça? É. De graça, não é, moça. Porque ele tá comprando 50 mil. De roupa. É. Pode ter dinheiro, mas não é. Ó, água italiana. Água italiana. Mesmo o gosto das barragens lá de casa. Pode ter dinheiro, mas não é. Tem que passar por um processo, viu? Eu sou bela, viu? É. Você é bela, amiga. Ela é a fé, não é, amiga? Eu também tenho que tentar agora. Gosto de você. Meu Deus. Eita. Eita. Vem beber água italiana, Renata. Vem beber água italiana. Venha pra cá, filho. Eu gosto de água italiana. Vai experimentar, que é chique. Tem que fingir que gosta. Gosto não, velho. Não é gostoso. Toma. Gosto de você. Vem, Renata. Renata, vem pra cá, mulher. Vem pra água italiana. Água italiana. Vai, ó. Vem, vem, vem. Eu não falo no italiano. Tá. Não é de o copo, não. Olha aqui pra mamãe. Mamãe vê com a tua cara qual o gosto da água. Deixa eu ver. Não. Quero ver você assim de perto. Aí tem que falar italiano. Eu falo italiano. Vai. Renata sabe o negócio dele. É o teu, Renata. E aí? Qual a voz? Gioiablo. Água italiana. Tem gosto de quê? Tem gosto de morango. Não. Acho que eu bebi água errado, então. Vai, Renata. Gioiablo italiano. Diz. Água italiana. Gioiablo italiano. Gioado. Vou aguardar uma frase completa. Gioi speak English. Agora é o inglês. Ai, que dó. Gioi speak English. Gioi speak English. Inglês. Bebe, diz que gosto tem. Vai, ser sincera. Tem gosto de quê? Vai. Tem gosto de quê? Gioiablo italiano. Mais o gosto. Inglês. Gioiablo italiano. Gioiablo italiano. O bucket. O brinco. A bolsa de cristal. O boné amarelo. Aí depois tem as peças em malha e as polos. Três. Quatro. E aí tem o blusão. Off white. Cinco, seis, sete. Depois tem mais outra camiseta. Duas meias. A preta e a amarela. O óculos. E a slide preta. E a bota? A bota a gente pediu do... E meu brinco? O brinco tá aqui. Tá aí também, né? Tá aqui também. Pera, calma. Eu não passei o valor da bota. Só quando chegar. Quando chegar a bota, aí a gente passa o valor da bota pra vocês. Qual foi, moça? O total das peças foi 112,830. Só que tem o crédito da sua bolsa. De 17. Então ficou 95,830. Porque tem a bolsa prata, né? Que ela vai entrar. Tamo procurando agora, minha gente. Tem um cantinho pra nós comer. Tamo chamando eu pra ir pra ir pra ir pro como é? Para e seis. Para e seis. Que já foi uma vez. E é babado, viu? Muita gente estica, muita gente tá arrumada. Mas a gente não vai fazer, né? Que aí, Renata? Não para e seis? Bora. Chegamos? Chegamos. E são vários. São vários. Chegamos. A cara de quem não dormiu. Vai fazer dois dias que não dorme. E a música é aquela. Estou sentindo minhas roupas indo embora. O quê? Fazer ela contar uma fofoca. Fazer ela contar uma fofoca. Fala, Mauro, fofoca aqui, mulher. Fala que eu posto uma história, hein? Eu só ouvi assim. E meu amigo... Gente, eu vou comer aqui um pouquinho. Fuxicar da vida alheia. Chego já por aqui. Aqui no lugar muito chique. Isso é raro acontecer. Pouca gente hoje. Então, eu pedi maracujá e o de abacaxi. Raro isso acontecer. Pouca gente. É, sem bagunça. Uma coisa mais clean. E eu estou assim, muito estressada hoje. Estou afim de ficar... Essa vibe. Estou cansada. Gente, não sei nem o que eu estou falando. Não estou falando nada com nada aqui. Vou desligar agora um pouquinho, né? Vou desligar aqui, minha gente. Só dois minutinhos. Eu chego já, porque é muita informação. Se a hora de vocês ficar vermelha é nós. É, mas nós só estamos falando de vocês. Porque vocês estão falando de nós. É, mas é uma troca. Então... Vai comentando. Isso. A gente está de boinha. A gente chega já por aqui. Meus carregadinhos. Eu chego já. Deixa eu falar mal do povo um pouquinho. É. E galera, esse foi o vídeo. Se você gosta de acompanhar o dia a dia desses influenciadores, inscreva-se no canal, deixe seu like, ative o sininho e compartilhe. Beijos e até o próximo vídeo.